Pra que tanta loucura, se o que eu quero é a cura, pra tanto sofrer? Pra que tanta mistura, se já tem o que procura, é você? E me perco numa fuga, tropeçando, acho a curva do prazer Não vou enlouquecer, não vou enlouquecer Não vou enlouquecer Não vou enlouquecer E a procura não diz nada, objeto vale a moda O que eu vi, eu não sei Sua cintura, pátria amada, que faz falta de palavras Só levar o meu ser Me sentia desamparado E andava todo errado Pra entender O que não errou do lado A permanência do pecado Só faz perder Pra que me dá tanta dura, se o prometido ainda me jura Pra você Me lembro de você Sobre o meu leito Não há mais vazio no meu peito Me lembro de você Sobre o meu leito Não há mais vazio no meu peito Agora é só amanhecer 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 Amém Amém E aí